Tá, já vi as coordenadas, vi a escala, vi projeções cartográficas, as curvas de nível, e agora? O que é aquela seta apontada pro norte no mapa, hã? Olá, cara aluno! Tudo bem com você? Quando você tá lá, tranquilão, lendo o mapa, tem lá aquela seta no cantinho apontando sempre pro norte. Vimos no primeiro vídeo da série que aquela seta, na verdade, se chama rosa dos ventos e serve pra definir a orientação do mapa em relação ao espaço geográfico. A rosa dos ventos vai servir pra que você tenha uma referência correta do espaço geográfico. Mas afinal, como foram determinadas as direções do espaço geográfico? Como eu sei que o norte está realmente no norte? Vamos hoje conversar sobre isso. Mas antes, rola a tela pra baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se. Também clica nesse sininho de notificações pra receber sempre o vídeo na hora em que ele é lançado, que é na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa. Já procurou alguma vez hotel na internet? Vamos! Os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referência, são de extrema importância para a localização e a orientação geográfica. Na antiguidade, ainda sem muita tecnologia pra se encontrar referências globais, as referências para as viagens eram os elementos de paisagem. Árvores, riachos, montanhas... Grande parte desses viajantes europeus faziam a Rota da Seda, que era uma viagem até a China em busca de tecidos muito apreciados pelos europeus. Com o tempo, os viajantes da Seda perceberam que o Sol nascia sempre na direção para onde eles estavam viajando. E perceberam ali uma ótima forma de referência para onde deveriam sempre caminhar. A palavra orientação vem de outra palavra, Oriente, que em latim significa o lado onde nasce o Sol. Não é à toa que se chamam até hoje os países mais ao leste do planeta de Orientais, entendeu? O primeiro ponto a ser criado então foi o Oriente, ou o Leste como chamamos também, que era onde o Sol nascia. Desta maneira, o lado contrário dos viajantes, ou o lado onde o Sol se põe, também foi determinado e passou a se chamar Oeste ou Ocidente. Já tínhamos aí os dois principais pontos. Mas esses viajantes passaram a perceber que no período noturno não havia nenhuma referência. Foi aí que eles perceberam que no ponto médio onde o Sol nasce e se põe, existe uma estrela muito brilhante chamada de Estrela Polar. E ela sempre está na mesma direção, apontando para a direção dos países nórdicos. Dessa maneira, este ponto passou a se chamar Norte. E a direção contrária, o Sul. Pronto! Assim encontraram as quatro principais direções, que passaram a se chamar Pontos Cardeais. Leste e Oeste, Norte e Sul. Mais tarde, um cartógrafo grego chamado Ptolomeu incluiu outros quatro pontos desse sistema de referência. E passaram a chamar de Pontos Colaterais. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Com a invenção da bússola pelos chineses e com o início das grandes navegações pelos europeus no século XV, as projeções cartográficas criadas na época necessitavam o uso das direções cardeais e colaterais para determinar o caminho a seguir. Além disso, foi devido a estas projeções que se tornou necessário a inclusão da Rosa dos Ventos para que o navegador pudesse ter um ponto de partida. Hoje em dia, existem muito mais do que essas posições de referência. Os pilotos de avião, por exemplo, usam a referência em graus para determinar a direção de um voo. Sabe aqueles números pintados na cabeceira das pistas dos aeroportos? Elas determinam a direção do qual a cabeceira está apontada. Por exemplo, se numa pista está escrito o número 27, significa que a direção é de 270 graus, ou transferindo para os pontos cardeais a direção Oeste. E aí, o que você acha que podemos falar aqui no canal? Deixe aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que a sua ideia se transforme em novos vídeos. E não esqueça de clicar aqui no botão de inscreva-se nessa logo aqui do lado e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e... Tchau!